ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem é assassinado por não entregar irmão envolvido com o tráfico de drogas na capital. Foragido do Pará é preso com mais de 100 chaves mestras que usava para arrombar casas. O laudo parcial confirma que pacientes com doença de chagas tomaram a sair contaminado. Falso policial é preso suspeito de aplicar golpes em Manaus. E como se proteger dos crimes cibernéticos, aqueles que podem acontecer com qualquer um que usa a internet. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. Um jovem de 21 anos foi torturado e depois assassinado com 10 tiros. Ele foi encontrado em Igarapé, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. E segundo a polícia, o rapaz foi morto porque não entregou o irmão envolvido com o tráfico de drogas. O corpo de Santiago Inuma Corrêa estava neste Igarapé, cercado por mata na comunidade João Paulo e foi encontrado por familiares que faziam buscas pelo jovem desde ontem à noite. A polícia disse que Santiago foi sequestrado ontem à tarde da casa da família, no Jorge Teixeira, por um grupo de homens armados. Segundo a polícia, o jovem foi executado com 10 tiros e também estava com as mãos amarradas para trás. A suspeita é que a vítima tenha sido torturada antes de ser assassinada. O jovem foi torturado e morto porque não quis dizer aos bandidos onde estava o irmão dele, identificado como Luciano, que segundo a polícia, é envolvido com o tráfico de drogas e roubos na zona leste da capital. O corpo seguiu para o IML e a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Mais três mortes foram registradas na capital em menos de 24 horas. Em um dos casos, Eduardo Martins Lima foi executado com dois tiros na cabeça enquanto jogava futebol neste campo no Nova Esperança, zona oeste da cidade. E dois corpos foram encontrados agora à tarde no ramal do Areal, na BR-174. O repórter Fred Rocha tem os detalhes. Fred? Ainda são poucas informações sobre o caso, mas já se sabe, por exemplo, que os moradores encontraram os corpos e acionaram a polícia. Segundo o Departamento Técnico-Científico da Civil, as vítimas foram atingidas por vários disparos na região do tórax e cabeça. As circunstâncias do crime ainda serão investigadas. Os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal para reconhecimento dos familiares. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Foi preso aqui em Manaus um homem que estava foragido do sistema prisional do Pará havia quatro anos. Ele é suspeito de roubos, furtos, tráfico de drogas e falsificação de documentos. Com ele foram apreendidas 133 chaves que, segundo a polícia, seriam usadas para arrombar casas aqui na capital. Ele usava carteira de habilitação e identidade falsas. No Pará, cumpria a pena por tráfico de drogas e a associação para o tráfico quando fugiu em 2014. Dessa vez, foi autuado por falsidade ideológica e uso de documento falso. Agora você vai saber quais são as principais manchetes de amanhã do Em Tempo Impresso. Leia amanhã no Em Tempo. Matrículas de novos alunos no município e estado começam sábado. Foragido da justiça é preso com 133 chaves mestras. Jovem é sequestrado e morto por engano no lugar do irmão. Cresce a venda de material de construção civil. Ainda nessa edição, a análise preliminar confirma contaminação pelo açaí em pacientes com doença de chagas. E ainda, comer fora de casa ficou ainda mais caro. A gente volta já já. E ainda, comer fora de casa, comer fora de casa, comer fora de casa, comer fora de casa.